Vamos falar da Série D, o Caxias, que estava em busca do título, já conseguiu subir a Série C, mas estava em busca do título aí, foi ao Ceará e perdeu de 1 a 0 para o time da Ferroviário. Ferroviário, obrigado, Bruninho, do Ferroviário no Ceará. Vamos mostrar aí os lances deste jogo. O jogo foi bastante marcado por polêmicas de arbitragem, demora do VAR. Quantos minutos de dia cresce? 10? 10? Na verdade, ele deu 12 e aí... No total deu 23 minutos. 23 minutos de acréscimo, no total. Foi 1 hora e 4, acho que foi 1 hora e 4 minutos de jogo no segundo tempo. Várias polêmicas de arbitragem. Então o Caxias competitivo, se falasse para o torcedor do Caxias, olha, tu vai chegar na semifinal do Campeonato Brasileiro, tu vai conquistar o acesso, mas vai cair na semifinal com gol no Tibulance, ele ia assinar em todas as vias, ia concordar com isso. Mas foi um jogo muito pegado, né? E o Caxias fez um bom segundo tempo. Primeiro tempo, uma leve superioridade do Ferroviário. Segundo tempo, o Caxias com mais saúde. Terminou melhor, estava terminando melhor o jogo indo para os pênaltis. E aí teve várias questões de arbitragem, de VAR, que no meu entendimento, o VAR, ele acerta na posição de impedimento, que nós vamos ver daqui a pouco aí os lances. Vou até colaborar com o que tu falaste, Rafa. Mas o tempo que demorou para decidir o gol do Caxias, foram 8 minutos para anular o gol do Caxias. É muito tempo. Muito tempo. Primeiro gol do Caxias, né? É, tu vê que o Ferroviário carregou mais no primeiro tempo. E no segundo tempo o Caxias estava mais lustro. Não chegou tanto, mas era o time mais forte. Olha aí, bola na trave do Everton Martins. Um chutaço, né? O segundo volante do Emerson Martins, número 8 do Caxias. E o Caxias também teve outra bola na trave no segundo tempo. Um chutaço do Jonathan, né? Então, o resultado estava se encaminhando para os pênaltis de forma justa. É um jogo truncado, um jogo de muita marcação. E aí não houve nada. Esse lance até o VAR checou, né? Mas não chamou o árbitro. Não houve nada, realmente. Uma disputa. O Alexandre Meneghete, sempre nos acompanhando aqui para colaborar enquanto a gente vê os lances, aí foi uma defesaça do goleiro, né? Começaram do Everton Martins também. Da Everton Martins. Ele comenta aqui, quanto ao VAR, acertou todas dentro dos critérios. Com polêmica, talvez. Demora para definir e analisar. Está muito demorado, esfriando os jogadores. A ansiedade vai aumentando. E realmente, né? Esse lance, por exemplo, foi marcado em impedimento do gol do Ciel. Aliás, impedimento não. É regularidade que a Val tocou na mão dele. Pegou no braço. Então, realmente, teve vários lances polêmicos no jogo. Mas, em si, acho que o árbitro acertou. Só que tem uma crítica à CBF, né? Poderia muito bem colocar o árbitro mais experiente nessa fase. Colocou o árbitro do Mato Grosso, que não tem tanta experiência assim, né? É, tem que levar em conta que, para chegar em semifinal e final, está valendo ainda, né? Olha o gol do Caxias, que foi anulado. O Vítor Feijão, uma bela assistência do Galvão. Mas, lá na origem, quando o Jonathan, lateral esquerdo, cruza, o Feijão está um pouquinho à frente. O Heron estava um pouquinho à frente. E aí, a bola cai no pé do Heron. E aí, dá a polêmica. Porque ele entendeu que não começou uma mesma jogada depois que o zagueiro lá da... Olha lá, o zagueiro do Ferroviário tira. Não é o início de uma nova jogada. O árbitro interpretou assim. E aí, o Feijão, o Heron, estava impedido. Olha lá, no cruzamento do Jonathan, ele está um pouquinho à frente. Se o Arthur interpretou que não é uma nova jogada, é impedimento. Mas não precisava demorar tanto tempo no VAR, assim, né? O VAR não chegou à conclusão. Teve que chamar o árbitro para olhar no monitor. Então, isso aí é complicado. É muito complicado, né? Mas, no campo geral desse jogo, o Caxias não merecia ter perdido esse jogo, né? Não, era um jogo para empate. Olha aí o gol. Esse valeu. E esse se antecipou o Ricardo Lima ali, o Ciel, né? Olha o tempo lá, 57 e 32. 57 e 32. E aí foi cruel, porque foi uma maneira dura do torcedor Grenat perder esse jogo. Claro que o acesso está de parabéns, já era festivo, assim. Mas o Caxias queria um algo mais. E aí tomou um revés no último dos últimos, dos últimos chutes a gol, né? Tem mais mensagem? E depois teve um outro gol aí também que não estava impedido. E o VAR acabou marcando impedimento lá. O Alisson de Caxias do Sul, dupla Caju, você sabe jogar bem com a corda esticada. Só relaxar um pouco já se atrapalha. Rapidinho tinha esquecido. Um abração para o senhor Natalice, que nos acompanha sempre. Pai do Gabriel, que estudou comigo. E um abraço também para o João e a Elaine, que sempre nos acompanham aqui no domingo na Rede CNT. Legal. A todos os nossos telespectadores e também esses, os nossos fãs aqui que ficam mandando mensagens e comentários. Um abraço especial para o nosso ex-colega aqui, que sempre participa no grupo, que começou esse programa também. Hoje nós estamos completando dois anos. Começou com a gente. E aqui nessa cadeia, inclusive, tinha o Gerson Bem. Um grande abraço para o Gerson. Beijo para o Gerson. Obrigado por ter iniciado esse projeto. Junto com a gente. Junto conosco. É verdade. É verdade. Tchau. Tchau. Tchau.